Cuida galerinha, muito trabalho na passagem molhada, chama a vinheta Vamos por cá Vamos fazer o da passagem aqui Beleza O meu escala está atacado hoje Lembrando aí galerinha, quem não foi inscrito e se inscreva no canal Para aquela força aí, beleza? Para não crescer e não dominar bem Galerinha, o Roberto está por ali Tem gente trabalhando hoje, palaço Vou pegar aquela por lá Não sei como é que vai ser feito aí Fazer o quartel aí Ver aí como é que vai ser feito Chegar já já que eu mostro Galerinha, estamos por cá O Bruno vai dar um ajeitado aqui no acesso Aqui é a passagem molhada Passar lá, Bruno Simbora, já já Mostro para vocês aí como é que vai ficar Vou fazer um encher isso aqui Lá do outro lado e aqui atrás Ver o que é que dá para fazer hoje aí E bora O Bruno vai dar um encher isso aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bem, muito bem. Galerinha, tô saindo aqui pra me ir pra casa com o meu rango. Bora. A pegada hoje foi feitura, agora tem exatamente 11,15 Vou mostrar para vocês o que foi que ficou Vou mostrar aqui para vocês A pegada é essa daí Tem que aterrar isso aqui tudo Tanto essas pedras Simbora Aterrando por aqui Vou botar o narrado de material Ajeitando a passagem do caminho ruim Bora caralho Ajeitando Ajeitando Vamos encerrando por aqui, quem for inscrito aí, muito obrigado, quem não for se inscreva, deixando aquele likezão maroto aí, beleza? Se o canal crescer aí, a gente dominar o mundo aí. Isso aí galera, vamos lá espalhar aí. Já foi, obrigado!